Essa é a favorinha em decorações em gesso. Pra você que é exigente, pra você que tem bom gosto, que sabe que gesso faz parte de uma sofisticação dentro do ambiente, não é verdade? Isso, é um toque de classe. Qualquer revista de decoração que se dê uma folhadinha, tá lá. O gesso sempre presente, tá? E essa aqui é uma loja pra mim especial. Eu indico pra vocês com tranquilidade, conheço o trabalho deles. São limpos, não fazem aquela sujeira toda. Aliás, você muda de casa sem mudar de endereço, gastando pouco e se a casa for grande ainda facilita o pagamento certo, Claudio? Três pagamentos. Jóia, a gente, eles fazem toda a parte de sanca pra embutir iluminação. Eles fazem também instalação elétrica, trabalham com as baguetes em gesso que dão um toque especial, né? Dá aquela... A gente, nós temos todas as lâmpadas também. Jóia. Ó, baguete como essa que você tá vendo, tá saindo quanto o metro linear? R$6,00 o metro linear. R$6,00 o metro linear, ou seja, com muito pouco, sua casa já fica outra coisa, tá? Moldura, tipo portal, né? Eles têm aqui e bastante variedade. Por exemplo, como essa daqui, sai quanto o metro linear? R$15,00, né? R$15,00 o metro linear. Agora, a gente, eu sei aquela coisa, eles vão até a sua casa, fazem um projeto pra vocês, é bem de acordo com cada casa com o tipo e serviço que você queira, né? Nós temos outras ideias, mas se a pessoa inventar, ainda pode inventar mais. Jóia. Eles também trabalham aí, olha, com outros tipos diferentes, tá? Com trabalho mais recortado. Foi como o Claudio falou, traga a sua ideia e eles fazem. Fazem um capricho. Tenho certeza que você vai gostar. Também trabalham com cortinas, com persianas, não é isso? Persiana Vanity. E estão em promoção até o próximo domingo, que é o dia 17. De segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 7 da noite. No sábado, das 9 da manhã até as 4 da tarde. No domingo, das 9 da manhã até as 2 da tarde. O endereço daqui é Rua Araguari 284, fica em Moema, não tem como errar. E o telefone é 543-6056, 543-6056, Favarim Decorações em Gesso. É nota 10 a loja, né? Estamos esperando todos aqui. O serviço deles é de primeira, pode confiar, você vai gostar.